O nosso ex-prefeito aqui na Alônia disse uma coisa, o Pernambuco é 505. E os candidatos, o deputado Fábio Faria, o senhor está aqui, eu estou trazendo Fábio Faria para o senhor aqui, porque pela primeira vez, Pernambuco recebeu um valor muito alto de vendas para o parlamentar. Foram aproximadamente 225 milhões de reais. Em manhã de algum, esse prefeito que está aqui em Cuspar, que é o governador, está pedindo real a ele, está pedindo até coisa individual. Eu pensei no município de Panamim, e de pronto a comemão está aqui o deputado Fábio, ele contou um texto do que foi a sequência que a gente fez em Brasília. Aí não tinha aproximação, e eu me lembro quando ligaram para mim, não sei se tem nenhum problema se for a Brasília atrás do recurso para o Panamim não fala o país, eu até me fez, eu vou até ter uma pequena correta atrás do recurso para o Panamim não fala o país, e fui, e dentro de 70 dias, nós conseguimos a Parapé de Deus.